Olá! Sejam bem-vindos ao BN Jogando. Eu sou a Baby e estamos aqui com mais uma Speed. Então, essa Speed foi feita meio que no susto, porque eu tirei vários terrenos, várias casas do meu save, assim como eu desfiz vários apartamentos na parte de São Machu. E o que aconteceu? Um dos apartamentos, quando eu fui construir, de dois andares, esse que eu fiz hoje, ele ficou bugado. Ele não me deixava colocar parede, ele não me deixava colocar aquela base pra tentar puxar o chão e puxar a parede. Ele não me deixava fazer nada. Eu lembro que quando eu fui fazer essa decoração, fazer a decoração dele, acho que um mês, um mês e meio atrás ou mais, eu fiquei mais de 40 minutos tentando arrumar um jeito de eu não perder o terreno. e eu perdi o terreno. Nada funcionava, apartamento do lado. Eu consegui fazer, eu fiz a decoração, já tá aqui pra vocês, tem muito tempo. E o dele não foi. Não ia, não ia, não ia. Em alguma atualização ou algum stage bug, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava pensando, ah, vou fazer uma Speed, preciso fazer uma Speed, tenho que subir, não gosto de deixar uns dois sábados aí adiantados. E eu falei, ah, eu ia fazer um terreno. Aí eu pensei, eu vou entrar lá e eu vou ver qual é. Vai aqui, vai aqui. E tava, tava funcionando. Eu consegui, eu tinha até deixado umas colunas lá, porque eu tentei marcar com coluna pra ver se rolava. E eu puxei a parede na coluna e foi, pra minha surpresa. Eu fiquei muito feliz. Então eu fiz essa Speed no susto. Eu não pensei em nada, eu não elaborei em nada. Eu simplesmente peguei e fiz, e gravei pra vocês. Eu gostei muito do resultado. Eu queria ter feito uma sala um pouquinho mais elaborada na parte da televisão, mas... Não, 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 não que eu tenha desgostado, tá? Eu até caguejei. Não que eu tenha desgostado. Eu gostei da sala, principalmente da parte das prontas na escada. Mas é que eu queria colocar uma coisa diferente, além daquela comodazinha que já vem. Que comoda? Bem, além daquele apoio de TV que vem, eu queria fazer uma coisa diferenciada. Mas acabou que eu, na hora, eu não pensei. Eu pensei no lavabo de três quadrados, eu pensei na lavanderia, eu pensei na parte das caras, eu pensei em outras coisas, mas eu acabei não pensando nisso. Mas eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei das cores que eu usei. Eu adoro essas cores que eu usei. O apartamento, ele tem uma suíte com banheiro e um armário embutido. Ele tem um banheiro pro quarto de adolescente ou criança. Eu pensei mais em um adolescente, tá? Tem uma areazinha ali onde... No corredor, né? Eu sempre faço um escritório, quando eu não faço um escritório em si fechado. Fiz um escritóriozinho ali. Na parte de baixo ficou a sala, sala de jantar e cozinha. Tudo aberto, tá? Aí tem o lavabo lá embaixo, como eu disse, de três quadradinhos. Eu pensei que ia ficar apertado, mas eu gostei. Eu acho que ficou muito bom. Eu gostei, eu gostei. Porque eu pensei que ia rolar, eu gostei. E eu fiz um lavabo pequenininho também. E do lado de fora, a gente tem uma varanda simples, sem nada demais. Eu quis fazer ela pequena mesmo. Quis tentar fazer com menos informações, tá? Eu acho que cumpri a proposta que eu pensei na hora, tá? Eu tentei botar algumas plantas a mais que eu coloco. Tanto que eu botei umas estantes que tem plantas. Até no quarto da adolescente eu coloquei. Eu quis botar lá uma pegada de universo, de... Sei lá, uma coisa mais misteriosa. O resto eu quis bem clarinho. Eu quis uma coisa mais clarinha, aquela madeira mais clara mesmo, tá? Cara, e isso? Eu gostei muito, muito mesmo. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, se você é novo aqui. Deem um like, que ajuda bastante. Não se esqueçam do like, por favor. A gente tem live na Twitch todos os dias, tá? Às 8 horas da noite. Eu até tô pensando em botar pra às 6, mas por enquanto são às 8 horas da noite. Menos terça, quinta e sexta. Porque terça e quinta é dia de RPG de Harry Potter. E sexta é o Toad, Tales of Destiny. E esses três dias são às 8 e meia da noite, tá? São 8 e meia da noite as lives. Aperte o sininho aqui pra receber informações. Aperte o sininho na Twitch pra receber quando a gente tem live lá. E o tipo da live eu sempre coloco lá direitinho. E é isso. Espero que vocês gostem. Os RPGs são longos. Deixa de podcast aí. Vai de fundo, vai arrumando a casa, fazendo a comida. Ou indo pro trabalho. Ou jogando alguma outra coisa. Espero que vocês gostem, galera. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.